Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a essa série deliciosa, essa conversa, esse bate-papo incrível com esse mestre educador inspirador que é o professor João Batista Freire e o seu pupilo e agora parceiro Fábio D'Ângelo, uma conversa incrível passando por todas as histórias de vida que tem muito para nos ensinar, você pai, mãe, educador, governante, por favor se inspire nessa quarta episódio da série que é o esporte para ou por toda a vida, o Sesc como um espaço de democratização do movimento. O que que o Sesc tem feito nessa experiência desses dois que tem ajudado a propagar essa outra possibilidade do esporte transformando vidas? É com você Fábio. Bom, Edgar, vamos lá, né? Nós estamos chegando no quarto e último episódio aqui da nossa série e uma das coisas que mais me marca, assim, na trajetória do professor João e a gente vem conversando sobre isso, né? É essa ideia do direito ao esporte, né? De todo cidadão brasileiro ter direito ao esporte e da importância da importância da prática esportiva por toda a nossa vida, né? Então, acho que a gente poderia começar esse episódio. Professor João tem experiências muito ricas, diversificadas na sua vida como professor, né? Atua e atua em universidades, escolas, ONGs, no setor público, na parceria com o próprio Sesc, né? Então, eu queria, se possível, que o professor João comentasse um pouco como que ele vê a democratização do esporte no Brasil, né? Por exemplo, quando a gente pensa na universalização do esporte, qual é a função da universidade? Qual é a função dos clubes, das escolas, do sistema S? Enfim, comentar um pouco sobre quais são os avanços e os desafios que a gente tem pela frente quando a gente fala da democratização do esporte no nosso país. É, bom, eu tenho parceria com o Sesc há décadas, né? E eu tenho um prazer enorme de ter essa parceria com o Sesc e uma confiança muito grande nos trabalhos com o Sesc, né? O Sesc mostra coisas para o Brasil o que deveriam ser as políticas públicas dos governos brasileiros, né? Governos municipais, estaduais e governo federal, infelizmente, não são. Assim como o Instituto Esporte e Educação, né? O Instituto Esporte e Educação, ele é o que deveria ser uma política pública. Então, como fazer esporte no Brasil? O que que um ministério, uma secretaria de esportes, deveria fazer num país como o nosso? Pergunta lá no Instituto Esporte e Educação, pergunta para Ana Moza, pergunta para o Fábio, pergunta para o Alexandre, pergunta para o Adriano, pergunta para o pessoal que trabalha lá, que tem experiência. Um país que quer o bem dos seus governados, né? Dos seus cidadãos, ensinaria esporte para todo mundo, não importa se a pessoa vai ser atleta ou não. Quer dizer, nós temos que ter um projeto de educação esportiva do brasileiro, coisa que o SESC desesperadamente tenta fazer, que é o Instituto Esporte e Educação e outras ONGs tentam desesperadamente fazer e não fazem mais porque não tem uma política pública para isso. Vamos educar todos os brasileiros. Inevitavelmente, mesmo que a gente não queira, nós teremos atletas de alto nível. Não é esse objetivo, mas eles existirão, porque de um país educado esportivamente é inevitável termos grandes atletas, mas é um direito do cidadão brasileiro aprender a fazer esporte, por questões de saúde, por questões políticas, por questões de sociedade, por questões emocionais. É justo que a gente aprenda esportes. Nós levamos na caravana esporte para todos os lugares. O ano passado, eu e o professor Alexandre Arena, um dos coordenadores do Instituto, demos aula, e não foi a primeira vez, numa aldeia indígena, no Médio Puruso, lá no interiorzão da Amazônia. Pegamos um barco, viajamos horas até chegar nessa aldeia. Chegando lá, os índios já sabiam que nós íamos, né? Sempre temos contato, alguns deles dão aulas na cidade, próxima, que é Lábia, e eles estavam nos esperando. Eram muitos. E nós fomos brincar, passamos a manhã brincando com eles. E aí eu combinei com o Alexandre e falei, vamos fazer um desafio bem difícil para eles, vamos ver como é que eles se saem. Aí eu dei um desafio de uma brincadeira que o Fábio gosta muito, que é o zerinho. Aí brincamos um pouco até ver que eles tinham habilidade para fazer e demos um desafio coletivo. Vocês têm que fazer essa brincadeira passando 50 vezes, correndo debaixo da corda, sem errar. Cada vez que errar, volta para o zero. Nunca ninguém acertou isso na primeira. É um desafio difícil. E eles tinham crianças e adolescentes misturados. Aí nós começamos a brincadeira, nós chegamos aos 50 sem nenhum erro. Era a primeira vez na minha vida. Então nós estamos, graças à caravana, eu tenho aprendido um monte de coisa. Meio que o Instituto me fez, me renovou para o esporte, para a educação física. E vivendo pelo interior do Brasil com a caravana, eu aprendi tanta coisa, depois de tanta idade, de fato o que é o índio brasileiro, o que é o interiorano brasileiro, o que é a floresta brasileira, o que são os rios brasileiros. Qualquer pessoa que vá lá e aprenda e viva com os povos de lá e viva aquele ambiente, não pode admitir o que está acontecendo. Nós estamos queimando a floresta, nós estamos destruindo os rios, nós estamos dizimando os povos indígenas. Isso não pode continuar acontecendo. Isso é um movimento, é um movimento internacional, está tomando, isso é internacionalmente, vários amigos meus, o mundo inteiro, contatos também, desse movimento que está crescendo, que é a Amazonize-se. A Amazonize-se, que nós aqui na cidade, no Rio de Janeiro, temos que integrar a Amazônia no nosso cotidiano, não só com uma grande floresta, a maior floresta do mundo, que a gente tem orgulho de ter lá fora, mas trazer para dentro. E parece que essas excursões, mais uma vez o esporte, levando muito além do que uma quadra, do que a gente está acostumado a fazer, de uma pista, a gente só vem entrando lá. O que é que o senhor aprendeu desse contato com o pessoal em setões, veredas, florestas, rios, quilombos, que nós, que os pais da nossa sociedade, as mães, os educadores aqui deveriam saber? Que experiência isso trouxe para a gente, gostaria de falar para o Brasil inteiro, que a gente deveria ouvir? Eu aprendi a ser mais brasileiro, porque a nossa chance de sermos um país grande é nós sermos mais brasileiros do que somos. É muito bom ser brasileiro. E as minhas viagens com o Instituto de Esporte e Educação, nesses últimos dez anos, me ensinaram uma coisa que eu ainda não tinha aprendido suficientemente, que é ser mais brasileiro. Vivendo com os quilombos, vivendo com os índios, vivendo com a floresta, vivendo com os rios, vivendo com o Pantanal. Isso é uma experiência fantástica. É muito bom ser brasileiro. Os brasileiros precisam viver essa experiência para saber o gosto que dá ser brasileiro. Eu tenho ânsia de vômito quando eu vejo essa babação com norte-americanos, por exemplo. E é um povo que eu gosto, eu gosto dos norte-americanos. Eles têm coisas maravilhosas. Mas o americano é bom como o americano. E o brasileiro é bom como o brasileiro. E os americanos vão ser cada vez melhores quanto mais americanos eles forem. E nós seríamos cada vez piores quanto mais norte-americanos nós formos. É de uma estupidez que a história terá que cobrar um dia essa tentativa de fazer com que a gente se pareça com... Essa renúncia à brasilidade para se parecer com os norte-americanos, pregando isso para o Brasil inteiro. Isso é ridículo. Essa pregação de que a floresta não vale nada, que a floresta só vale enquanto desmatamento para a criação de gado e para a plantação de soja. Isso é um crime contra a humanidade. Quando a gente diz que a Amazônia é nossa, é mentira. A Amazônia é um patrimônio mundial. Nós, ela está no nosso território e nós temos obrigação, como todos os países do mundo, de cuidar dela. Quando a gente deixar de cuidar da Amazônia, ela não é mais nossa. Se eu deixar de cuidar da minha casa, ela deixa de ser minha. Eu só tenho direito à minha casa enquanto eu cuidar dela. Nós só temos direito à Amazônia enquanto a gente cuidar dela. Olha, o dia que a Amazônia estiver prestes a ser destruída, o mundo vai reivindicar a Amazônia. Porque nós não temos, assim como eu não tenho o direito de destruir a minha vida, nem a vida de vocês, nós não temos o direito de destruir a vida da floresta. Nós não temos o direito de destruir a vida dos povos indígenas, dos quilombolas, das minorias, dos negros, das mulheres. Nós temos a obrigação de cuidar de todas as vidas. Todas as vidas importam. A vida do transexual, do negro, de todas as pessoas. E qual é a contribuição que o esporte pode dar para a gente nesse tipo de consciência cívica, autoestima? Na sua experiência, qual é a contribuição que o esporte e a educação pode dar para isso? Porque o esporte é integrador, quando é educacional. Porque o esporte educacional tem, por princípio, não excluir ninguém. E quando o esporte educacional é praticado com esse princípio de nunca excluir, as pessoas se sentem acolhidas. As pessoas sentem a generosidade do esporte. Eu lembro, no tempo do Pelé, eu sou de Santos, eu lembro do tempo do Pelé, numa excursão do Santos à África, num país em guerra, o Santos não podia jogar, porque o país estava em guerra. Eles pararam a guerra para ter o jogo. Não sei se vocês conhecerem esse episódio. Então, quando a gente chega para uma caravana num lugar, numa cidade pequena, a gente para a cidade. Tudo converge em torno daquilo, do esporte e da arte que a gente leva para lá. Claro que é um novo capítulo que demandaria uma hora de conversa, a gente falar sobre o quanto o esporte educacional integra pessoas. Por exemplo, quando eu envolvo crianças ou adolescentes num esporte coletivo, estou ensinando um esporte coletivo para eles, futebol, basquete, vôlei, handball, o que quer que seja, esse esporte só pode ser praticado coletivamente. Não há outra maneira. Esse esporte para ser praticado coletivamente, nesse momento, esse esporte com esse grupo forma uma pequena sociedade. E essa sociedade só funciona mediante determinadas regras, que no esporte educacional não precisam ser previamente impostas. Elas têm que ser combinadas com o grupo, por uma questão ética, por uma questão moral. O grupo chega à conclusão e vai construindo suas regras para poder jogar. E ele jogará de acordo com o que for melhor para aquele grupo. Então, esse esporte vai fazer esse grupo, constituir uma pequena sociedade em que essas pessoas são integradas e que vivem sob justiça social daquele pequeno grupo, porque os acordos foram feitos para que aquilo seja feito daquela maneira. Então, nós do esporte ensinamos a viver coletivamente. A rua ensina isso. Quando nós jogamos na rua, as nossas brincadeiras, a gente chegava rapidamente a acordos quando nós tínhamos conflitos. Por quê? Porque o jogo tem que continuar. E para o jogo continuar, a gente tem que ter regras e resolver os conflitos rapidamente, chegando a acordos. Então, eu não conheço até hoje na minha vida como educador um lugar, um momento melhor para ensinar a viver coletivamente que o esporte educacional. Qual o senhor acha que foi a maior contribuição do senhor com o esporte e a educação física? Eu aprendi a falar e transformei essas práticas educacionais em discurso, em livros. Então, tem duas coisas muito mágicas. A palavra escrita é muito mágica. E o discurso, que é diferente da fala. O discurso é aquela coisa política em que você aproveita o momento ideal, o momento certo, o local certo para as pessoas certas e diz a coisa correta para eles. Isso eu aprendi a fazer e convenci as pessoas do valor que tem o esporte. E a oportunidade de empregar isso pelo Brasil. Uma segunda pergunta é o que o senhor teria feito diferente na carreira de professor e técnico, nessa trajetória bonita que o senhor tem. Tem alguma coisa que o senhor teria feito diferente? Eu só não repetiria por causa da monotonia de ficar repetindo as mesmas coisas. Eu quero ir adiante. Mas eu não corrigiria nada. Eu não teria feito diferente do que fiz. Até porque não foram escolhas muito bem orientadas. Essas coisas foram acontecendo e eu fui fazendo. E acertei algumas, errei outras e está tudo bem. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Professor João, da minha parte, olhando para a frente, qual é o sonho que o senhor tem? O que o senhor gostaria de fazer que ainda não fez? Eu quero conhecer mais o Brasil e eu quero ainda ver um país que adote políticas públicas que contemplam a educação do povo brasileiro. Eu quero muito também convencer as pessoas de que, na vida, no mundo, na rua, existe um método de aprender as coisas que é mais poderoso que o da escola. E eu quero que um dia a gente transforme esse método numa metodologia que possa ser aproveitada pelo sistema escolar. Que a gente tire as crianças desse confinamento da sala de aula e possa criar uma outra arquitetura para ensinar na escola que não tenha como protagonismo português, geografia, matemática, história, química, física, mas que tenha como protagonismo as matérias da vida e que as coisas da ciência sejam coadjuvantes. O que importa é ensinar a viver. Não temos que ir na escola para ensinar o que cai na prova. A gente tem que ensinar o que cai na vida, que é muito mais importante do que o que cai na prova. A gente nunca conseguiu, na escola, até hoje, ensinar para a vida, porque o método não permite, porque a arquitetura não permite. Tivemos o privilégio, estamos tendo o privilégio de encontrar esse ser incrível que no começo da vida teve coragem de ouvir o coração e deixar uma profissão para ir atrás de uma intuição. Então, nos ensina na prática esse poder que é do olhar para dentro, acreditar em si, seguir seu próprio coração, seu próprio destino. Teve também a coragem de olhar no entorno e já praticar naquela época o que está começando a se falar agora de igualdade, de oportunidades, de ter espaço para todo mundo, todo mundo vai ser educado, o esporte é um espaço para isso. Ousou também, desse lugar de patamar de um grande técnico e atleta, olhar para a possibilidade de essa educação estar na rua, para poder olhar para o nosso povo e encontrar espaços educativos que são muito além dos espaços oficiais para isso. E depois de todo esse sucesso, tantos livros, tantas aulas, tantos méritos, decidiu atender ao chamado de uma grande atleta na Mose e se lançar pelo país em levar essa possibilidade do brincar, de jogar, de se transformar como cidadão para cada rincão desse país dos últimos dez anos. Nós tínhamos a honra de ouvir o professor João Batista Freire, acompanhado do seu pupilo, o identifávio e d'ângelo, e nos trocar tanta informação, tanta beleza, e num momento tão especial que ainda fecha com a Amazônia, provando que o esporte, de verdade, vai muito além, vai para a vida inteira, e formar verdadeiros cidadãos que transformam essa realidade. Muito obrigado. Essa foi a série de quatro capítulos de João Batista Freire. Esperamos que venha a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.